O poste foi derrubado pelo impacto da batida e ficou caído na lateral da avenida Antônio de Derixen. O acidente foi na madrugada de ontem. De acordo com testemunhas, o motorista dirigia sentido centro quando perdeu o controle da direção e atingiu o poste. As causas ainda são desconhecidas. Não há informações de vítimas. O trânsito ficou interditado só na madrugada até a retirada do veículo. A energia no local não foi afetada. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Thaís Murari para o programa do Léo.